Não quero saber mais de perreco Hoje eu faço canção de Rontontó mil e duzentas cilindrada Desculpa mas hoje não é a BMW É a tal da Ducateira italiana multistrada Rastrear até meu endereço Mas não por desacerto Tranquilo tem umas goma em Guarujá Capaz de realizar seu desejo Na lei do desapego As puta pergunta como nóis tá Magrelo e forte de malote E pra ter tudo isso minha fé falou mais forte Coletando a tal da Robocop E se os bico tenta vai tomar Vai tomar só de Glock Magrelo e forte de malote E pra ter tudo isso a minha fé Falou mais forte Coletando a tal da Robocop E se os bico tenta vai tomar Vai tomar só de Glock Só de Glock Só de Glock Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tá estralando os beck nas vielas É o funk da quebrada Barulhando a favela Não quero saber mais de perreco Hoje eu faço canção de Rontontó mil e duzentas cilindrada Desculpa mas hoje não é a BMW É a tal da Ducateira italiana Multistrada Rastrear até meu endereço Mas não por desacerto Tranquilo tem umas goma em Guarujá Capaz de realizar seu desejo Na lei do desapego As puta pergunta como nóis tá Magrelo e forte de malote E pra ter tudo isso minha fé falou mais forte Coletando a tal da Robocop E se os bico tenta vai tomar Vai tomar só de Glock Magrelo e forte de malote E pra ter tudo isso minha fé falou mais forte Coletando a tal da Robocop E se os bico tenta vai tomar Vai tomar só de Glock Só de Glock Só de Glock Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo A CIDADE NO BRASIL